Diretamente de JB, LC na voz, né mentira não, arrepia danado Ele, 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 ele de novo, é o bola tá, é o CH caralho As fadas, horas de nós tá É voada louca, festa clandestina, tu já tá ligado né, coisas da vida Cara da safada tá com rádio e quer replay Vou afogar a mágoa na bunda da minha ex Que safadeza As horas da vida, minha ex quer virar minha amiga E sou complicada, que as mãos bativam pra dia, toca pica Eu sento na minha brincadeira fazendo amor, mas eu tinha filha da puta, safada, que me come gostos Eu sento, 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 me lhe na festeira, me lhe feiga Na história do top, top, que eu fico mais safada Me taca, me taca, vara Vem, taca, me taca, fara, vem, taca, fara, vem, taca, fara Sentando na vida dele, fazendo uma sentiça São maiores divulgações, vixe, em passos geral N, 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 NK no VIT Rápido, simples e fácil Ligado, xis, que é a diária É voada louca, festa clandestina Tu já tá ligado, né? Coisas da vida, cara da safada Tá com rádio e quer replay Vou afogar a mágoa na bunda da minha ex Vou afogar a mágoa na bunda da minha ex Que safadeza Coisas da vida, minha vez quer vira minha amiga E sou complicada, que as vezes bate vontade e eu toco a pica Eu sentando na pica dele, fazendo uma mas eu tinha filha da fruta safada Que me come gostos e eu senta, senta, senta o tempo E eu toco a pica Na estrigada eu tope, tope, que eu fico mais safada Me taca, me taca, vara 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 Tentando na pica dele, fazendo uma mas eu tinha N, 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 NK no VIT Rápido, simples e fácil Ligado, xis, que é a diária Ligado, xis, que é a diária Ligado, xis, que é a diária Ligado, xis, que é a diária